Música Sementeira de Nossa Senhora e São Luís Orione 2024 Ano Mariano Orionita Mensagem de Fé e Esperança 10 de Março Saudação Trinitária Nossa sementeira neste dia, dia do Senhor Dia de contemplar, de rezar, de encontrar a Deus Ir à missa, fazer o bem, estar com a família Dias Domini, dia do Senhor Vamos entender hoje o significado da cruz de Jesus Vamos entender hoje o significado do Cristo Que deu a sua vida na cruz Em relação àquela serpente no deserto Lá com Moisés É uma comparação impressionante e muito profunda Vamos entender Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor Do Divino Espírito Santo, meu querido irmão, esteja com você Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado Para que todos que nele creem, tenham a vida eterna Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Para entender a palavra de Deus Vocês se lembram, disse Jesus O povo pecou Desonrou a Deus Reclamou E ainda fez um bezerro de ouro Bezerro de ouro significa dedicar-se à riqueza O ouro é representação da riqueza O bezerro de ouro é uma oferta de luxo, de vaidade E toda riqueza exagerada Tenha ao lado uma pobreza produzida Para salvar a serpente Porque é pelo mal que nós nos destruímos Esse bezerro de ouro produz veneno E veneno mata E você precisa renunciar Não é mais a serpente, é uma serpente de bronze Chamar atenção para o pecado Do pecado vem a salvação Jesus morre na cruz Ele morreu pelos pecados nossos Elevado a cruz, transforma a cruz em salvação Transforma a cruz em transformação de vida É aí o grande milagre da cruz Como fora o milagre da serpente de bronze Converter-se olhando no próprio pecado E mudando de vida O caminho da salvação é a cruz E que Deus cuide de nós E nós cuidemos uns dos outros Oração do Ângelus O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concedeu por obra do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E abençoa entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundir Senhor em nossos corações A vossa graça Nós os pedimos A fim de conhecendo pela embaixada do anjo A encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Possamos por sua paixão e morte Chegar à glória da ressurreição Por Cristo Senhor nosso Amém Amém Pensamentos espirituais de São Luís Orione Que a luz de Deus Que Deus abençoe você Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Para sempre Para sempre seja louvado Ave Maria e Ave Maria e Ave Maria e Amém 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 Legenda Adriana Zanotto